Tem mulher que se o marido beber é mais fácil, ela rouba ele. Nossa, meu dinheiro sumiu. É a ladra. Já viu aquele fruto lá? Aquela árvore lá no meio, aquela... Adão, tô doidinho pra comer. Eu já tô babando quando eu passo lá. O que o Adão ia falar? Aí, maluca, segura a onda. Que a hora que Deus chegar de tarde, eu vou falar com ele. Senhor, a Eva quer comer. E, mulher, quando bota uns troços na cabeça, o senhor sabe, o senhor que criou. Então, eu vou falar com o senhor. Corta aquela árvore. Ou então, arranca a cabeça de Eva. Mas, Eva falou sim ou não? Eva falou com Adão? Porque ela tinha... Vergonha, gente. Sabe o que faltou nesse casal? Intimidade. De dizer o que gosta, o que não gosta. O que quer, o que não quer. Os casal não tem intimidade, não. Mulher tem que comprar as coisas financiadas e escondidas. Porque o bicho é a munheca de sabambaia. Tem mulher que, se o marido beber, é mais fácil. Ela rouba ele. Nossa, meu dinheiro sumiu. É, a ladra.